Oi, tudo bem? Eu vim aqui trazer mais uma sugestão de filme porque o último filme que eu sugeri muita gente assistiu e muita gente gostou algumas meninas vieram me escrever pra falar que acharam o filme super legal e tal que amaram o figurino e o filme de hoje chama The Dreadmaker em português é algo como a vingança está na moda ou alguma coisa assim mas eu vou procurar o nome e vou deixar aqui na tela e também vou colocar uma foto da capa do filme esse filme, esse é muito legal eu falei no anterior que a história não fazia muito o meu tipo, né? que eu achei ela muito mamão com açúcar muito romancezinho agora esse filme aqui eu adorei é um filme que com certeza eu assistiria de novo porque a história é tiro, porrada e bomba então é com a Kate Winslet aquela moça que fez Titanic há 250 anos atrás o filme é o seguinte ela mora na zona rural da Austrália aqui perto o lugar é o fim do mundo tipo, parece um deserto, não tem nada não tem ninguém, não tem nada é uma cidadezinha minúscula com medo de gente só que ela saiu da cidade muito cedo por conta de um rolo que aconteceu ela foi embora e ela foi pra Paris e trabalhou na alta costura de Paris então ela volta pra cidade causando porque aquele lugar pra cá sabe? lugar que não tem nada aí ela chega com aqueles vestidos anos 50 tudo glamouroso tomara que caia uns decotes lindos umas saias lindas aquele cabelo de onda aquele óculos gatinho ela chega causando e claro como o filme é sobre ela que ela é costureira ela é uma modelista vamos assim dizer uma modelista uma pessoa que faz vestidos ela começa a revolucionar as roupas das pessoas na cidade porque o pessoal usa umas roupas bem ultrapassadas então ela começa a fazer uma revolução fora que ela destoa de todo mundo porque como é uma zona rural então todo mundo usa roupa de trabalho mesmo e ela chega com aqueles vestidos aquele visual lá causando assim ela revoluciona tudo rola até um mini desfile no meio do filme é super legal e aí todo esse cenário é onde acontece a história dela porque ela volta pra cidade pra resolver os problemas antigos e aí você vê toda aquela cena acontecendo claro que rola um romance no meio ela arruma o bofe mais bonito da cidade pra ela e começa a rolar um romance uma história rola todo um mas assim não é focado no romance não só é parte do enredo e aí o final é muito legal que eu não vou contar porque eu quero que vocês assistam o final é muito bacana não é um final muito comum e eu fiquei assim não acredito que ela fez isso então fica aqui minha sugestão desse filme assistam eu não sei eu acho que ele não tá passando mais no cinema porque ele foi estreado nos Estados Unidos ano passado esse ano que eu acho que foi esse ano que ele tava passando aqui na Nova Zelândia mas eu nem vi ele no cinema eu também vi ele pelo computador então eu vou deixar a foto aqui da capa e vou deixar também o link do trailer pra quem quiser assistir aqui embaixo porque aí vocês vão ter uma ideia tanto da história quanto do bisó que eu tô falando assistam é muito legal é muito legal ver ela trabalhando pegando nos tecidos fazendo a roupa pras meninas e com aquele estilo dela muito, muito maravilhoso vale muito a pena o filme é bem bacana o final é surpreendente e é essa essa aqui é a minha sugestão de filme The Dressmaker com a Kate Weasley maravilhosa e é isso quem assistiu me fala depois se gostou se você assistiu e gostou também comenta aqui pra todas as meninas verem quem me sugeriu ver esse filme obrigado ele tava na minha lista já faz tempo eu vi também já faz um tempão mas como eu falei no comecinho é um filme que eu assistiria com certeza novamente porque é muito legal tá bom? inscreva-se no canal volte aqui essa semana porque eu já vou tô fazendo começando a fazer a saia é isso até mais tchau tchau